Música Excelente semana para todos os ouvintes do Café com Dharma. Feliz ano novo chinês! Aqui fala a Monja Mel Yu do Templo Zulai, Monastério Fou Quangshan, Montanha Luz de Buda. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2021. Para quem acompanha o calendário chinês, hoje é quarto dia do ano novo boi. Muitas pessoas traumatizadas com o ano passado, o ano do rato, me perguntaram se este ano de boi é bom ou ruim. Elas acham que nós, monges, também somos astrólogos e querem que eu faça uma previsão. Caros ouvintes, como falei em outras ocasiões, venerável mestre Chinho sempre diz, onde há Dharma, há saída. Não existe sorte ou azar no budismo. Existe a busca pela sabedoria e a atitude correta perante a vida. Então, este ano, para mim, será muito bom. Será uma nova oportunidade para aprender e evoluir, ajudar as pessoas e a mim mesma. Espero que você o encare da mesma forma e assim o ano será bom para vocês também. Para onde o venerável mestre olha, ele enxerga a oportunidade de oferecer o Dharma às pessoas e povos, de acordo com suas crenças e costume. Então, no budismo humanista, não fazemos adivinhação, mas usamos toda a oportunidade para ajudar as pessoas e os povos. Então, resolvi, no programa de hoje, falar um pouquinho sobre o ano do boi. Tanto o boi como o búfalo são animais associados à força, ao trabalho. Então, eles nos transmitem essa mensagem. Cultive o esforço, a força interior e seja perseverante. O touro no mercado de valores representa a valorização nos negócios. Nos campos, a vaca é a fonte de sustento de muitas famílias. Graças a isso, passou a ser sagrada na China e outros países da Ásia, como símbolo da vida. Antes de existir tanto maquinário, eram bois e búfalos que eram indispensáveis no campo. Do arado da terra ao transporte de grãos. Então, inspirada nesse animal, escolhi para esta semana o tema Esforço Correto e nós vamos dividi-lo em quatro partes. O assunto, quatro esforços corretos, que fazem parte de um ensinamento chamado As 37 Condições que Levam à Buriedade. Quer dizer que sem força de vontade para nos aperfeiçoar, a iluminação não acontece. E quais são esses quatro esforços corretos? Primeiro, pôr um fim nas tendências nocivas, vindas do passado. Ninguém é perfeito. Ora por ignorância, ora por maldade. Fizemos muitas coisas erradas no passado. Antes que a vida nos entregue a conta destes erros, podemos fazer algo maravilhoso. Mudar nossas tendências negativas e evitar que o karma ruim venha com toda a força no futuro. Por exemplo, quem roubou, talvez atraído pela cobiça e pela ignorância. Se já entendeu que é errado, está sinceramente arrependido, então não faça isso de novo. A partir de agora, procure ganhar sua vida com seu próprio esforço na direção correta. Isso vale para qualquer tendência negativa que ainda nos domina por dentro. Procure conhecer suas tendências nocivas trazidas do passado. Se está ouvindo sobre isso agora, é que possivelmente chegou a hora de começar a mudar. Segundo, não iniciar novas tendências nocivas. Seja consciente do que pensa e fala, das suas ações e escolhas. Pense bem antes de falar e agir. Esta etapa é muito importante, porque estamos iniciando uma guerra contra os próprios maus hábitos. E infelizmente, nossa mente quase sempre se inclina para o lado negativo. Por exemplo, muitas pessoas se transformaram em dependentes químicos por causa de uma simples curiosidade de experimentar uma droga. Como diz o ditado, a curiosidade mata o gato. Terceiro, iniciar tendências benéficas. Bem, a primeira etapa é como lavar uma tigela suja e a segunda usá-la bem. Aqui temos um divisor de água para alguém se tornar uma boa pessoa. Vivemos na coletividade. Para todos ficarem bem, é importante um ajudar o outro. Não é difícil de iniciar uma boa ação. Decidir parar de jogar lixo no chão é o primeiro esforço correto. Não jogar lixo no chão é o segundo. E tirar lixo que outros jogaram no chão é o terceiro esforço. Então, temos um ciclo completo. Você para de fazer o mal e começa a fazer o bem, iniciando uma tendência benéfica. Esse é só um exemplo bem simples. Há muitas coisas que cada um de nós pode fazer. Não tema ir devagar. Tenha receio de ficar parado. Então, te faço um convite. Comece agora. Quarto, aprofundar nas boas tendências. Pense nas boas ações que você já fez. Será que pode dar continuidade nelas e aprofundar nisso? Se você já é um patrocinador de um alfanato, será que pode ajudar mais um ou incentivar seus amigos participa também dessa boa ação? Você já doou seu dinheiro para ajudar uma instituição filantrópica. Será que pode também doar seu tempo como voluntário em outro lugar? Estes quatro esforços corretos levam você para uma vida positiva e correta. Então, não me pergunte se este ano do boi será bom. Pergunte a si mesmo o que você fará para ele seja bom. Coloque estes quatro esforços corretos na sua prática. Note que a expressão termina com a palavra correta. É essencial. Percebe que muitas vezes a gente coloca muita energia em coisas erradas. Isso não é esforço correto. É ignorância. Desejo que todos possam tirar grande proveito da mensagem de hoje. Para encerrar, minha previsão para 2021 é se fizer o bem, será bom para você e para todos. Se fizer o mal, ainda que pense que está ganhando com isso, perceberá que todos perdem com isso. E você, principalmente. Desejo a todos um feliz ano novo. Com muita saúde, sabedoria e muitos esforços corretos. Até a próxima. Muito obrigada. Omintrofo. 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 A CIDADE NO BRASIL